Bom dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Shadows of Rose aqui no meu canal. Eu sou a Ituriana e hoje a gente vai continuar o sofrimento da Casa Beneviento. Eu vim dar apoio moral pra ela. É, eu quase tomei um susto já. Eu ia falar que o Tamás continua aqui do lado pra me dar apoio moral. Então, vambora! Ok, a gente conseguiu um mapa. Eu não quero o diário, a gente só tem mapa, diário, diário e mapa. Mapa do fusível, eu quero olhar isso. Ó, a gente tá no elevador aí, a gente vai pegar a esquerda, passar por aquele corredor horroroso. Ai, mano, mano, velho, vai ser a mesma merda. Vai ser a mesma merda. Eu tô sentindo que vai ser a mesma bosta. É o mesmo caminho, velho. Eu tô descrente que o jogo fez isso com a gente de novo. Tá bom. Tô aqui. Não, eu tô decorando o caminho. Porque eu vou precisar decorar o caminho. Mentira, ela tava chorando em enterramento. Não. Não desvia o olhar. Ai, cadê a boneca? É, desvia o olhar pra ver se ela não vai vir atrás de você, filha da mãe. Ai, mano. Fizeram diferente, mas ainda é ruim. Ainda é muito ruim. Tá. Peraí. Peraí. Se eu pauso, ela não vem atrás de mim, não. É, pelo amor de Deus. Eu tenho que virar aqui à direita. Eu entrei errado? Não. Eu tenho que entrar aqui mesmo. Que bosta é essa? Ah, tem uma porta. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica quieta aí. Tô te vendo. A parada que eu preciso pegar... A parada que eu preciso pegar... Tá pra cá. Eu acho que eu vou ter que virar de costas pra ela. De propósito. Talvez tenha um jeito de não precisar fazer isso. Ai, 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 ai. Cara, e agora? Eu vou ter que apontar pra lá, ó. Que cagaço, velho. Ai! 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 Ai, meu Deus, ela não entra aqui. Eu preciso pegar o negócio. Pega o fusível. Pega o fusível! Ai! Jesus Christ! E agora? Eu vou ter que deixar ela entrar um pouquinho. Ai, que inferno. Senhora? Senhora? Estou te vendo, senhora. Eu tô olhando pro seu popô. Meu Deus, tem duas! E agora? O que que eu faço, cara? Meu Deus, vou morrer. Não dá pra passar, cara. Não dá pra passar! Trolada pelo jogo. Não tem o que fazer. Está na minha frente! Eu não tenho arma nesse pedaço. Não dá. Pra passar. Ai! Acabou. É, se não chato. Que? É. F. Vou ter que fazer tudo de novo, eu acho. Cara, mas eu preciso pensar no que que eu vou fazer. Então, se vai vir outra de lá, eu tenho que entrar pra cozinha, mas eu tenho que ser muito rápida. Eu vou ter que meio que correr. Porque se eu não correr, a outra vai chegar e eu não consigo entrar na cozinha depois. Vai ter que ser isso. E eu tenho que deixar essa entrar mais no quarto, então, pra eu conseguir correr pra longe. Caraca. Cadê que eu não consigo passar da porta, inferno? Me deixa sair. Ai, 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 ai. Sai. Tô vendo vocês duas. O problema é... Uma terceira. Ah, não. Não começa. Não começa. Cara, é sério. Eu tô passando mal já, mano. Pode ter uma terceira aqui. Eu não tô ligada no mapa. Peraí, eu vou olhar o mapa de novo. Eu saí dali, saí daqui e eu tô subindo aqui. Pode ter uma nas minhas costas. Ai, viu? E tem. Tô te falando, mano. E a boneca tava rindo no meu fone, tá? É esse terror que eu tô falando, que eu não tô ouvindo. É. E ainda pode ter uma dentro do estúdio. Eu tô andando de costas. Ai, tinha. Pronto, morri. Não tem como passar. Que inferno! É mais difícil, mano. Aí, vou morrer de novo. Que eu vou virar. Peraí. Não. Deixa eu pensar. Que eu não sei pra que lado que tá a boneca, a última boneca, quando eu entrar. Pra eu conseguir colocar todas elas de um lado só. Ela parecia estar meio longe. Mas se eu correr aqui e eu entrar de frente, talvez eu consiga... É, eu vou ter que correr, eu acho. Ah! Socorro! Onde é que tá a boneca? O inferno da boneca! O inferno da boneca! O inferno da boneca! Cara, como é que eu faço isso, mano? Talvez eu leve elas lá pra baixo, de volta pra cozinha, onde dá pra dar a volta delas. É o que vai dar mais trabalho. Mas talvez seja o mais safe. Eu volto tudo. E resto pra não ter mais nenhuma, né? Porque se tiver outra aí o jogo tá sacaneando muito. Dá pra ouvir elas andando. É muito ruim. Madeira não, madeira? Aham. Tá, agora pera. Cara, mesmo assim eu acho que não vai dar, ó. Que bosta é isso? Porque agora eu tô cercada pelos dois lados. E aí? E ainda vai vir a última. Ela vai parar ali na porta. Ela nunca parou de andar, hein? De falar. Mano, como é que passa disso? Eu vou perder de novo. Não tem como sair daqui. Ah, que saco. Ah, vai. Pega logo, vai. Perdi a paciência com vocês já, senhoras. Vocês ficam bloqueando o meu caminho, velho? Qual foi? Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha. Balança na bandinha. Tô tentando passar por elas. Ah, rolando. Deixa eu passar! Ah, não dá. Whatever. Vou me esconder no canto. Totalmente humilhada pelos manequins, tá? Só que eu preciso ser esperta de, tipo... Aí. Que dá pra ouvir. Que é, véi? Sim. Não acabou ainda. Nossa, mano. Achei que ia acabar agora. Qual foi, mano? Ai, ai, cara. Qual foi? E eu tô minúscula! Olha o tamanho da máquina de escrever. Galerinha, eu vou aproveitar que a gente achou um checkpoint pra gente terminar esse episódio por aqui. A gente tá vibes meio Alice no País das Maravilhas, né? Parece que a gente encolheu. Mas, como sempre, queria pedir pra você seguir o canal, se inscrever, né? Deixar o seu like aí se você curtiu do vídeo. E também me seguir nas minhas outras redes sociais. Os vídeos aqui no YouTube saem de segunda a sexta, sempre às 6 horas da tarde. E os links pras minhas lives estão aqui no canal. Beleza? Um beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!